gente quero ver isso aqui ó terceiro dia que eu coloquei a armadilha pernilonga olha o tanto de pernilonga chega tá preta a vasilha olha pra vocês verem se não dá certo ó terceiro dia gente gente olha o tanto de pernilonga o que que eu fiz é que o vidro aqui era branco eu fui tampei pra ficar escuro por isso achar só aquela entrada ali ó tá vendo quando dá é no final da tarde é que eles saem no final da tarde eles saem e eles entram eles entram por ali não consegue descer mais entendeu porque e o instinto deles é sair e voar entendeu eles não retornam de novo não aí olha o tanto ó ó ó ó ó gente tá dando pra vocês verem mas tá cheio de pernilonga chega tá preta então essa armadilha ó tá cheio de água não tá dá pra ver direitinho ó isso no litro todo ó daqui a pouco o sol vai bater aqui neles e vão matar todos tem um bocado morto aqui embaixo já o sol vai bater vai esquentar a garrafa e eles vão morrer ver que aqui bate sol gente que incrível 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 tão de pernilonga tava saindo daqui dessa fossa então fica aí viu gente ó terceiro dia colocado de pernilonga então faça essa armadilha aí coloca na sua fossa aí ó tá bom legal aí ó